Fala, pessoal! Agora iremos falar sobre o usuário e o subusuário. O que isso significa? A empresa pode dar acesso para um outro CNPJ ou um outro CPF para atuar como seu representante. Exemplo, às empresas de contabilidade ou um funcionário seu, sem precisar que você lhe repasse o seu e-CNPJ. Podemos propor uma autorização para um outro usuário. Isto é uma das inovações que a nota tem e somos pioneiros nisto. Por exemplo, você pode conceder um e-CPF ou um e-CNPJ de um subusuário. Você pode clicar em evento e definir quais os eventos ou subusuário pode trabalhar para a sua empresa. Você pode colocar de um a vários eventos na escolha da descrição. É importante destacar que empresa acessa o sistema com o seu certificado, ir até a tela e ativar a proposta. Com a ativação, o subusuário poderá logar com as suas empresas e as suas permissões que foram autorizadas. Isto é, o subusuário com o seu e-CPF ou e-CNPJ atua na empresa na qual foi dada a permissão sem ter que utilizar o certificado. Pode haver o cancelamento de quem recebeu como de quem enviou. Se tiver mais de uma empresa, selecione várias que ele pode trabalhar. Tudo bem até aqui? Tchau, tchau. Tchau, tchau.